Fala, gurizada! Beleza? Bem-vindos a mais uma série no canal. A gente vai trazer The Query, que é do mesmo criador, se eu não me engano, daquele Until Dawn, né, que é aquele jogo que parece um filme, que a gente vai decidindo quem vive e quem morre. A gente não decide, né? A gente tenta fazer eles sobreviverem, mas às vezes não dá muito certo. Eu já configurei tudo aqui, eu só não encontrei o áudio se ele tá dublado. Outra coisa, eu ativei o modo Streamer pra não ter problema com música que tem algum direito autoral, tá? E só não sei, a legenda tá ligada, eu só não sei se ele tá dublado. Vamos descobrir isso num novo jogo. O jogo parece que vai ser bem bacana. E depois de terminar a série em vídeo, eu pretendo trazer... Cara, eu espero muito que essa música realmente não tenha direito autoral. Mas depois de terminar a série no canal em vídeo, eu vou trazer em live, tá? Com o pessoal no chat, decidindo o destino do pessoal. E essa música tem muito jeito de direito autoral. Mas se o jogo tá falando que não tem, tudo certo. O jogo parece bonito, hein? Esses jogos geralmente são bem bonitos, né? Será que vão ter monstros nisso aqui? Eu não cheguei a ver os trailers. Eu vi mais ou menos um cara comentando sobre o jogo. Mas no Until Dawn, tinham alguns monstros, né? Opa, o gráfico ali, vocês viram? Os galhos estavam dando umas flicadas. As flicadas. Ariel Winter é a da... Do Modern Family, né? Eu acho que de nome, essa atriz é a única que eu conheço. E também o cara que parece ser um xerife. O resto, eu não sei quem que é. O gráfico tá bem bacana, hein? Ah, o jogo ele vai ensinar sobre Quick Time Event, é isso? E por um momento pra pensar sobre isso. Já que sua decisão que era você por todas as reviravoltas que podem surgir durante a sua estadia em Hackett's Core. Isso que você está vendo são eventos de ação rápida. Ou EARs que ajudaram você a agir no momento certo. Cuidado de pisa. Hackett's Core. Pode ser um lugar perigoso se você não prestar atenção em tudo ao seu redor. Desvie seus olhos e... Um desastre pode acontecer. Você escolhe o carro que vai ligar. Essa intro parece bem bobinha, mas... Mas eu vou dizer pra vocês que eu tô curtindo. Cuidado. Tá. Isso aí, amor. Mandou bem. É, o movimento da boca eu acho que tá meio estranho, mas tirando isso... Acho que faz parte da experiência de acampamento rústico. Eu não sei se é a boca que tá estranha ou se são os dentes só que tão dentro da boca. É. É. Sabe de uma coisa, Max? Tá tudo bem. Você não vai ser menos homem por isso. Olha, se o Colombo não tivesse se perdido e vindo parar nessas bandas, os Estados Unidos nem iam insistir. Tchau, tchau, cachorro quente. Falou torta de maçã. Mas o Colombo nunca parou na América do Norte. Tá zoando, né? Ah, galera, eu deixei a legenda também, porque de repente, opa, pegar folheto, pegar mapa né, tá seguindo o negócio sem sinal até agora, bem perdido. E vai dar merda, ele tá olhando pra baixo, ó o acidente. Ei, olha pra estrada. Eita, nós. Nossa senhora, foi arrumar o fone. Previsível esse acidente, hein? O que não foi previsível, foi aquela velha no banco de trás. É, tô sim, eu ainda tô inteira. Ai caramba, o que era aquilo? Um urso? Uma velha. Não, Max, não era um urso. O que era? Ué, era uma pessoa, na estrada? Laura, é sério? Claro que era uma pessoa. A gente atropelou alguém? Tava meio que num formato de tatu bola. A gente passou bem perto, tipo, muito perto mesmo, mas eu... Eu não sei. O que foi? Ele não tá preocupado com o farol do carro, é isso? Temos um mecânico entre nós. Opa, dá pra conversar com ele, aparentemente. Agora, na estrada, aparecia um ser meio cinza, né? Meio alienígenas do passado. Vamos lá no fundo pegar o que ele pediu. Oi, essa câmera aqui, olha lá, Resident Evil clássico, hein? Espiar? Vamos espiar. Pô, eu vou ver se eu consigo diminuir... Essa velocidade de decisão. Tá, isso aí vai dar treta mais pra frente. Valeu, amor. Mas... O que eu tava falando? Ah, então. Eu vou ver se eu consigo diminuir o delay... O delay, não. O tempo de decisão. Pra gente não ter problema com o delay... O delay da live. E o pessoal poder escolher o que quer decidir. Então, se imagine deitada na frente de um aquecedor grandão. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Eu só fazer o seguinte... Rapidinho. Só aumentar um pouco o som do áudio do jogo aqui no Discord, porque parece que tá meio baixo. Pronto. Opa, aqui tem alguma coisa. Eu vazava dessa porra agora. Esse carro ia pegar na força do ódio. Onde você vai? Só tô olhando. Ah, esse é só em filme mesmo. Espera um pouco aí, beleza? Tô quase acabando. Ah, ó. Isso aqui parece não ter tempo. Ah, vamos mandar um andar logo. Pô, ele não olha pro lado. Só tá olhando pra ela. Foi por isso que tu bateu na mureta e foi pra fora da estrada, cara. Certo. Só não se afasta muito, tá? Toma cuidado. Tá, tá. Peraí, a gente controla agora? Esse cara tá meio estranho, hein? Que isso, ele não vai junto? Cagão! Seu cagão! Tá, agora vamos... Controlar aqui. Com o L1 ou o LB, dependendo do controle de vocês, a gente consegue correr um pouco... Correr não, né? Mas uma passada rápida. Eita, ô louco! Ah, tá. Não é ô louco, é ô louco. Peraí. Porra, deixa eu pegar. Vamos lá. O louco, quem será? Todos nós reconhecemos um louco quando vemos. Porra, é... O louco foi foda. Não é mesmo? Inocência é liberdade. Ou imprudência e ousadia. Espontaneidade. Agir sem pensar, mas com consequências de acordo. Pense, pense e não se queime. Tá, pense, pense e não se queime. Isso aqui é pegadinha, hein? Isso aqui é pra tentar evitar alguma morte. Pense, pense e não se queime, tá? Vamos só ver do outro lado da pedra o que que tinha. Se tinha alguma coisa. Se não. Pô, o que o gráfico tem de legal, o boneco tem de duro, né? Andando. Meio não tão natural. Opa, opa, opa. Cartaz de Harun e Scarum. Pista descoberta, vamos ver. Um cartaz de um show itinerante. Parece que está aqui esquecido na floresta faz um tempo. Essas marcas nas bordas são de queimadura. Ih, tá. Já falamos que... Já falaram de se queimar no outro papelzinho do louco. Bom esse maluco arrumar o carro logo, hein? Porque senão eu tô sentindo que essa personagem aqui vai dançar logo, logo. E aí, direito ou esquerda? Vamos pra esquerda primeiro, porque eu acho que é um caminho sem saída, mas é só pra... Aqui, ó. Só pra confirmar. Boa. Uma maleta estrategicamente posicionada. Uma maleta cheia de equipamentos estranhos e uma daquelas coisas de escapologia. Uma relíquia de um show itinerante que deve ter passado por aqui. Beleza. Então, tá tudo se referindo a esse show. Ó, ativou uma cutscene aqui. Ou não? É, ativou uma cutscene. Pô, eu só não gostei que o mato tá dando uma... Rapidinho. Vamos nas configurações aqui. Será que eu consigo? Não, não, não. Menu principal, preciso voltar. Tá, então não vai rolar. Depois eu vejo isso. Se eu tenho como dar uma melhorada nesse mato que tá... Meio picotado em alguns momentos. Opa. O que é isso? É uma gaiola? Jaula quebrada. Silas, o menino cão. Tá. Atração do show itinerante. Silas, o menino cão. Tá, não tá aparecendo... O resto do nome, mas... Ela falou Silas, né? Eu não tô louco. Tá, eu tô tentando ver se tem alguma coisa... Com a lanterna. Aí o Silas, o menino cão, tava preso na árvore, olhando pra gente. Em cima do galo, igual um morcego. Tá. Tá, eu tenho que tomar cuidado se aparecer... Ah, meu Deus do céu! Pera, agora eu me perdi. Vamos pra cá. Eu acho que é aqui que a gente tava indo. Eu tenho que tomar cuidado, porque parece ter transição de cutscene... Pra gameplay muito rápida. Então... Perigoso perder alguma coisa com aquele quick time event. Ah, não, não, não. Pera, tá. Ali tá a maleta. Vamos pra cá, moça. Hum... Pra direita... Não, tá, pera. Direita era onde tava a gaiola. Vamos pra esquerda, então. Ah, a senhora passou aqui, ó. Aí eu troquei a câmera e me confundi. Tá, vamos olhar pra cá antes. Eu acho que não tem nada. Então vamos pro outro lado. Oh, meu Deus do céu. Ela não tá escutando isso, não? Não é possível, cara. Mas que ideia dela? Como é que ela... Se eles não tão achando nenhum acampamento, como é que ela vai voltar pro carro? Tem umas transições... Meio estranhas de cutscene. Cadê você? Cadê você? Você? Ela vai morrer. Certeza. Ah, agora os Quick Time Events vão começar. Vai tropeçar em galhos, caralho. Vamos lá. Corre! Será que o Silas era aquele maluco que tava... Era aquele maluco que tava na estrada? Impolido? O que foi? O que foi? Tá tudo bem? Puta merda! Eu falei o que aconteceu. O que foi? Tinha alguma coisa lá. Tipo, vários barulhos por todo lado. Vamos, vamos. Respira. Tudo bem. É a foresta. Tem muita coisa por aí. Tem as animais. É fácil se assustar. Ô, moleque. Olha a cara de devagar dele. Parece que ele tá travado. A menina fala e parece que ele tá em stand-by, velho. Tudo bem? Esse maluco tá dopado. Vamos lá, ronronando, feito um gatinho. Max, anda logo! Prontinho, vamos lá. Vamos dar fora daqui. Opa, teve uma... Perdeu a sincronia. Vocês viram? Que merda, hein? Pô, isso aqui é uma sacanagem acontecer nesse tipo de jogo. Normalizou? Oh, ele tá com marca de sangue no pescoço, porra. Como é que tu vai abaixar o vidro? Algum de vocês se machucou? Tá tudo bem. Foi só um susto. Uhum. 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 Ele tá procurando por quê? Por sangue no para-choque? Vamos me dizer o que aconteceu aqui? Caminho escolhido? Como assim? Não entendi. Vamos ver. O Hagged's Quarry tem muitas voltas, caminhos desconhecidos e maravilhas inexploradas. A cada passo, você traça seu próprio caminho que gerará suas próprias consequências. Durante a sua estadia, certos momentos mostrarão como as escolas que você fez, o caminho que tomou, poderiam ter sido diferentes. Em Hagged's Quarry, não existe isso de caminho errado. Mas fique sabendo que alguns caminhos são mais perigosos que outros. Mano, eu vou deixar todo mundo morrer sem querer. Com certeza. Tá, e agora? Eu volto pra decisão? Como é que funciona? Honesto, nós dizemos caminho, alguma coisa pulou. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver quanto tempo tem. Será que tem algum limite de tempo isso aqui? Não. E daí ele escolhe alguma coisa automática. Acho que não, hein? Mas vamos ser honestos. Alguma coisa pulou na frente do carro e pra não bater, desviamos e aí paramos aqui. Alguma coisa pulou? Vamos botar esse tava escuro. Foi mal, tava muito escuro e foi tudo tão rápido e aí ele sumiu. Pô, mas se atropelamos alguém, vai ter marca no para-choque? É só dar uma olhadinha. Ah, isso. Eu escolhi alguma coisa. Esse cara não é o policial mais assustador do mundo? Sei lá, eu nunca vi um policial. Nunca mesmo? É, não sou criminosa. Boa, agora parece que a gente vai ter um trecho de gameplay, não? Vocês dois querem me contar o que vocês estavam fazendo nesse fim de mundo? Ué, mas acabamos de falar... Não, vamos falar a verdade, pô. Pra que... Até agora eu não entendi o porquê que eu poderia ser cuzão aqui. Vamos seguir o plano de falando a verdade. Tão adiantados. É, a gente sabe. Mas queríamos chegar antes pra conhecer o lugar. Nós avisamos que estamos indo. E pra ser sincero, senhor, um de nós superestimou os talentos de direção e acabamos nos perdendo. Não vão chegar em Hackett's Quarry. Essa noite, não. Hotel Harbinger. Fica aqui perto. Podem passar a noite por lá, ok? Eu... Acho que vamos seguir o nosso plano, senhor. O senhor Hackett sabe que estamos indo e nós já avisamos. Não, senhora. Vocês vão para o Hotel Harbinger. Estamos entendidos? Agora eu não vou ser louco. Peraí, por que eu não vou pro lugar que eu... Com todo respeito, por que não podemos ir pra Hackett's Quarry? Porque eu mandei vocês irem para o hotel. Ainda não foi uma resposta que me convenceu. Exatamente. Por favor, saia do veículo. O quê? Por quê? Senhora, ela não fez nada. Senhora, se não se importar em sair do veículo... Me importa. Eu só quero mostrar pra vocês o caminho no mapa. Eu te dou um mapa. Ah, eu matei ela. Filho, fique no veículo. Pô, mas peraí. O jogo tá querendo me quebrar. Eles fizeram um policial totalmente louco. Isso aqui não faz sentido nenhum. Sai de perto, que ele vai enfiar essa porra desse lápis no teu olho, menina. Fica aqui. Tá, ok. E onde cinco reais você vai? Exatamente. Bom, eu sei que o pessoal do Hotel Harbinger pode mostrar o caminho assim que amanhecer. Bom, é o seguinte. A gente nunca vai chegar nesse acampamento. Vão pro hotel, Harbinger. Fiquem na estrada. Pera, mas e se tiver alguém na floresta? Vou dar uma olhada. Boa noite. Vambora, cara. Se tu for pro hotel, tu é muito maluco. Esquece esse hotel. É óbvio que a gente vai pro hotel, né? Ele vai nos seguindo, né, Psy? Ah, cara. Por que esse cara tá parado ali? Esse cara tava passando uma vibe super estranha. O cara precisa tomar, tipo, uns vinte banhos. O que era aquela coisa? Você viu o que? Aquilo era... Era... Sangue. Prazer... Em conhecê-lo. Tá, vai embora. Oh, meu Deus. Não vai fazer isso do hotel, não, né? Tá bom. Vamos voltar pra estrada. Acho que já tivemos muitos encontros na mata pra uma noite, obrigada. Concordo. Onde fica esse hotel? Tá bom, estamos aqui. E o hotel fica aqui. Ok. Ainda bem que a sincronização da voz com a boca voltou. Como você sabe? Sei lá, eu meio que enganei ele pra me mostrar. Espertinha. Certeza que não é melhor ir pro hotel. Não vai seguir o conselho do cara? Tá de brincadeira. Esse cara é louco. de um policial assustador que disse no meio de uma floresta assustadora pra gente ir pra um hotel assustador? Não, é uma má ideia. Vamos logo pra estrada? Foi o que eu pensei. Senhora? Ai, meu Deus. Se ele falasse senhora, mais uma vez eu ia enfiar aquele distintivo dentro do pinto dele. Sério? Pareço uma senhora pra você? Falta uns 20 anos pra eu virar uma senhora. Uhum. Cara, as express... Ah, 20 é discutível. Olha aqui. Tipo, eu gosto de senhoras. Tá bom, agora chega. É, as expressões faciais desse cara tão meio estranhas. Não ficaram tão legais. Ah, do policial tava melhor. Eu não sei se o policial é um ator mais famoso. E aí investiram mais. O policial parecia um louco. Mas as expressões estavam melhores. Só pode ser brincadeira. Não tem ninguém. E a gente dirigiu até esse caralho. Max, vamos dar uma olhada antes de termos certeza. Você falou o mesmo com o senhor Hackett ou só deixou uma mensagem? E qual a diferença? Isso, isso é a diferença. Oi? Acho que ele não ouve mensagem. E como eu ia saber disso? Tipo, deve ter alguém aqui. É, ou é só um carro abandonado e tudo isso é uma perda de tempo. Por que abandonariam? Eu vou chocar. Max, qual é? Max, deixa disso. Ah, eu acho que desincronizou, hein? De novo. Mas que merda. Será que isso aí tá acontecendo com todo mundo? Ou eu fui premiada? Vamos ver pra esse lado aqui antes que ele... Ih, não. Pensei que ele era o menorzinho. A janela, não dá pra... Não. Ah, é. Esse aqui é o menorçado. Menorçado? No menor lado. Cara, essa lanterna desse celular dela aí é bom, hein? O meu não faz nem um décimo disso e a bateria acaba em 30 minutos. Pô, não vai ser em uma janela que a gente vai tentar... Alguma coisa? Galera, eu não sei se a gravação tá... Nossa, tá escura pra vocês. Mas parece ser bem escuro mesmo esse trecho. Eu não quero aumentar o brilho pra acabar não estragando a experiência em outras áreas, talvez. Ué? Não consigo andar pra cá? Ah, ali tá travado também. Tem algumas coisas no caminho. Aqui nada. Bom, vamos voltar pro carro, né? Aparentemente é o único caminho que dá pra... Ah! Lá embaixo, ó. É onde a gente vai morrer. Lá no fundo. Vamos ver o que que tem aqui antes. Que não te mata, te deixa mais forte. O problema dessa... O problema dessa frase é quando o negócio te mata. É quando não passa da primeira parte. Tá, esse aqui é o carro que já tava aqui. E o namorado bundão já se escondeu. Não dá... Será que dá pra abrir essa porta aqui? Não. Não. Namorado bundão tá ali. Antes de ir pra esse carro... Oh! Vocês tão vendo que o áudio tá bugando? Ainda bem que eu botei legenda, cara. Aparentemente era pra ter coisa ali falando e... E não saiu o som. Pô, mas que namorado mais bundão, cara. Vai deixar ele sozinho aí. É o Silas. Ei, você tá bem? Tá bem cinza. Já volto. Vou buscar ajuda. Não, 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 não. Vai embora. Isso aí tá fechado por um motivo, moça. Vem morrer. Tem alguém no abrigo. Acho que ficou preso. Eu não sei. Pega as ferramentas pra roubar a fechadura. Oi, voltei. Vamos tirar você daí. Ei, ei. O que são? Você só disse ferramentas? Por que não trouxe... Esse cara é uma mula. Eu não tô vendo ninguém. Não, olha. Tô olhando, é sério? Ai, deixa eu ver. Ô, galerinha, numa boa. Deixa essa porra. Tinha com certeza alguém lá. Ok. Tá bom, então. Pera aí, é sério que ele não vai abrir a fechadura? Ela? Bom, pra arrombar esse negócio, o que que é melhor? Acho que o martelo é melhor, não é? Acho que sim. Ah, vamos pela direita. Não é questão de fazer um barulhão. Como é que eu vou abrir com a chave inglesa? Ai, meu Deus. Eu já tô odiando esse cara. Esse aí eu quero matar. Bom, ainda bem que eu tô com o martelo na mão. Se eu precisar bater em alguma coisa, eu acho que é mais... Na verdade, eu não sei. Tanto ele como a chave inglesa. E a morte do demônio. Oi? Opa, opa, opa. Vocês tão vendo aqui, ó, escrito fogo? Tinha um... Tinha um... Um balde ali, ó, escrito fogo. Você existe. E comentar... Não, cadê o martelo? Pega o martelo, moça. Ela solta o martelo no chão. Ei, toma cuidado. Sério que esse cara não vai junto? Mas ele tem que morrer agora. Cagado. Ah, não. Esse cara aí... Pelo amor de Deus. Onde é que tu achou esse cara, moça? Ih... Ih... Olha o antigo monitor aí. O que sobrou dele. Tá, eu tenho que me cuidar pra não me queimar, aparentemente. Segundo a carta do louco lá e esse balde... Vermelhão... Que tava mostrando ali. Coleirense é pista descoberta. Vamos ver, peraí. Prólogo. Abrigo... Abrigo de tempestade do chalé. Essa coleirense aguentada parece ser grande demais para um cachorro. Quem chama um cachorro de ano? Tá. Não que mude muita coisa, né? Coleiro tá com sangue, né, galera? Ai, meu Deus. Max! Ô, moça. Porque agora é hora de ir embora, hein? Não sei, me parece mais lógico. Peraí, peraí. Será que eu consigo voltar? Amor, deve ter sido um gambá ou sei lá. Não, tinha... Tinha alguém aqui, eu juro. É um gambá. Um gambá de 60 quilos, moça. Tem sido uma noite e tanto. Não tem? Vamos logo pra esse hotel. A gente volta assim que amanhecer. Podemos dar uma olhada em tudo. Você deve estar exausta. Eu também tô. Pode ser nosso imaginário. É, eu admito que eu tomei um cagacinho aqui. Tchau, tchau. É óbvio que o Max foi pro saco, moça. Então aproveita e corre. Vai embora. Tchau, Max. Tchau, Max. É Laura, né? O nome dela. Se manda daí, moça. Ajudar o Max a deixar... Ah... Cara, eu não quero ser arrombado, mas assim... O que a gente vai fazer? Numa boa. Desculpa. É o policial, é óbvio. É o policial, é óbvio. Meu Deus. Isso aqui parece uma merda do Hotel Harbinger pra vocês. Porra, se esse policial totalmente psicopata tivesse falado, olha lá, vocês vão morrer. Lá tem um bichão meio certo. Eu chupo a cabra no porão. Aí eles não teriam ido, né, caramba? Bom, a moça parece que ainda tá viva. Eu espero. Ou será que aquela seringa matou ela? Poderia ter... Ter tentado salvar o moleque? Poderia, mas... O que a gente ia fazer contra aquele chupa-cabra lá? Mano, será que isso aqui não tem copyright mesmo? Essa música tá muito bacaninha. Pra não ter nada. Ah, aqui eu não consigo... Ah tá, não dava pra avançar mesmo. Mas a musiquinha é muito boa, ainda mais se não tiver copyright. Que isso, vai ser tipo aquele... O curador do... The Dark Pictures Anthology. Ah não, essa é a véia. Boas-vindas ao show. Boas-vindas, moça. Nós somos colegas. Não somos? Depende. Eu estava esperando por você. Eu estava, sim. Então eu espero que nosso tempo juntos seja... É, parece que... Alguns... Personagens estão... Não precisa se preocupar. Melhores trabalhados nas expressões faciais. Pense em mim como sua guia do desconhecido. Essa moça e o policial estão melhores. E... Assustador. Mas... Se você tiver coragem. Se deixar eu te ajudar. Eu posso te ajudar. Podemos nos ajudar. Olha o louco. Esta é a carta que você encontrou. O louco. Eu me pergunto quem será. Todos nós reconhecemos um louco quando vemos, não é mesmo? O policial era um louco. Inocência, liberdade ou imprudência e ousa de... Ela vai falar exatamente o que estava na descrição. Agir sem pensar. É. Mas com consequências de acordo. Pense. Pense e não se queime. Posso te mostrar mais se você quiser. Quero. Eu acho. A cara dela fechou do nada nessa parte. Vamos ver mais. Isso é o que pode acontecer. Um futuro possível. Um caminho não escolhido. Veja, veja. Veja, veja. Tá, uma bola de cristal. Opa. Tá, um malucão de boné. Ninguém... Acho que alguém não trocou o óleo do motor. O complicado é que os dois personagens do início ficaram pelo caminho dessa frase, né? Não passaram do primeiro trecho dela. Mas legal. Então a gente vai receber umas ajudas. Eu só não tô gostando dessa vegetação mesmo. Eu só não tô gostando dessa vegetação mesmo. A noite o jogo tava mais bonito. Será que passou um tempo entre aquele trecho? Acho que sim, né? Ou não? 22 de agosto, eu não lembro a data. Eu não lembro a data, depois eu vou ver. Sabe quantos corações são partidos no último dia de acampamento? É tipo romance e apocalipse. Esse daí é um maluco que... Eita. Vamos ser cínico de live. Tá bom, moça. Tá bom, moça. Essa aí é a Ema? Tavam falando do lado dela. É, faltou pouco. Tá. Pera aí. Vamos dar uma caminhada aqui. O que é que temos? Ah, aí. Isso é da Ema. Hum, mas eu não fiz nada demais. É, eu tenho que tomar cuidado. Eu espero que esse caminho escolhido não seja perigoso. Ó, o jogo tá dando umas... umas travadinhas, hein? Jake, malas, foco. Eu gostaria de pegar... Jacob sobe, Jacob pega a mala, Caitlin segue com a vida dela. Ah, mas... Eu não consigo passar, eu queria. Que loucura é essa? Jacob sobe, Jacob pega a mala, Caitlin segue com a vida dela. Ah, peraí. Ah, pera, eu sou um animal. Jacob sobe lá em cima pra pegar a mala, porque a mala tá lá em cima, óbvio. Tá, tá, erro meu. Eu pensei que eu tinha que tirar a mala do carro. Vou conversar com esse maluco aqui, que ele parece depressivo. De acordo com os registros do jornal local, a Norte que... Ahem... Aí, o que é que... O que é que você tá ouvindo? Antes que alguém percebesse, o lugar todo já disse que... Bom saber. Tá. Aqui eu não encontrei mais nada. Tem aquele... Tá fechado com cadeado ou não? Vamos só conferir. Não dá pra ver, hein? Não consigo ver. Bom, galerinha, vamos fazer o seguinte. A gente tá com 50 minutos de vídeo. A gente tem que pegar as malas que a moça pediu, mas a gente pega no próximo vídeo, beleza? Eu acho que essa daqui vai ser uma das poucas pausas que eu vou ter durante a campanha. Provavelmente os capítulos vão ser mais longos. Então é isso. Muito obrigado pra quem acompanhou. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Eu achei bem bacana. O policial meio sinistro, mas o resto foi legal. Só aquele motorista, eu tava achando ele meio... Sei lá. Parecia meio devagar demais. Não tava muito natural. Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Muito obrigado pra quem acompanhou e até o próximo vídeo.